Música 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 Olá, vamos lá, faz muito tempo que eu não venho aqui Estava conseguindo acessar antes Mas agora, o que será que eu faço aqui? Isso deve ser estranho Será que ele cai? Exército Brasileiro Será que presta? Mas não está indo? Ah, foi Seja bem-vinda, exército Brasileiro Realiste-se agora mesmo Torne-se militar brilhante e respeitoso Aqui temos vários sistemas incríveis para facilitar o seu listamento e os dados oficiais Tem uma forma rápida de concluir o seu recrutamento Venha se inscrever em sua carreira Código do jogo, exército Brasileiro Discord, novidades Hum, 82% positivos 9 anos de idade ou mais Não sei o que dizer essas coisas Comunicação, microfone O último atualização, 27 de 12 Por até algumas semanas Será que eu consigo andar nesse negócio? Faz muito tempo no meu início Ah, tem música? Não esqueça de inscrever no canal, gente O canal precisa de inscritos E também precisa que vocês assistam os vídeos Não esqueça de inscrever no canal Não esqueça de inscrever no canal Vixe! Eita! Vixe! Eita! Vixe! Eita! Eita! Tchau! Vixe! Vixe! Tchau! Entende? Dica, agora você pode modificar seus botões, mas a comparação só por um... Entra no Discord? Eu não vou discordar de nada. Será que é para fazer o quê? Ué, a música parou? Eu sou um civil, ah, eu tenho que me alistar, entendi. Lixeira. X, tem que apertar o X, é? Tá, o que é que essa lixeira está aí? Eu tenho que levar de um lado para atravessar a rua? O que é que é lixeira? Deve ser para fazer coisas de coletar lixo. Será que ainda tem um comando de correr? Ah, tem, olha. Comando de correr, faz tanto tempo que eu... Ah, fila aqui. Ah, tem um cara ali para fazer pergunte. Deixa eu ver. Para pegar o quê? Ixi! Alguém se matou. Ah, tá. Peguei uma caixa. O que é que eu faço com essa caixa? Ah, tá. Tem uma linha aqui mandando eu vir para cá. Aperta o Shift para ir mais rápido. Nossa, como ele anda devagar. Eu vi uns tios aí. Tem alguém atirando aqui. Poxaim. Essa caixa para fazer o que com ela? Nossa, que coisa trágica. Mas não tem uma portinha para entrar aqui não é? Ah, tem aqui. E eu não vi isso aqui. Parabéns, você acabou de receber 128 reais para completar serviço. Olha, ganha dinheiro. Dinheiro, o que é que eu faço com o dinheiro? Deixa eu ver aqui. Eu posso comprar alguma coisa. Moto, caixa. Comprar premium, all blocks, all books. Não. Não sei que tinha alguma coisa que eu pudesse comprar com esses 128 reais. Jebilau. Jebilau. O que é que tem aqui nas configurações? Ah, tá. Como é que eu saio aqui? Ah, aqui. Desculpa a ignorância. Eu lembro que eu podia tirar esse negócio aqui. É, pronto. Vai ficar aquele monte de nome aparecendo aqui. Expulso do servidor. Por que? Por que eu fui expulso do servidor? Não. Ah, não me expulso do servidor não. Eu quero completar minhas tarefas. Ah, não foi eu não. É outro cara. Acho que era eu que ia ser expulso do servidor. Pô, a fila aumentou. Todo mundo quer entrar com o exército do Roblox. Deixa eu ver esse outro cara aqui. Poxa. Ele não responde a pergunta não. E... Ah, continência, ué. Cadê? Eu não sei para esta continência para descansar. Eu não consigo me mexer. Pô, a lista de nomes apareceu de novo. Cabe. Ah, rapaz. Eita! O que é que está rolando ali dentro? Será que é para pegar outra caixa? É. Está rolando tiro lá dentro. Eu, hein. Não vou entrar para esse negócio não. Só rolando tiro. Agora eu já sei que é entrando aqui. Agora, por que que trazendo essa caixa para cá eu ganho dinheiro? Eu, hein. Faz pra não ficar doida aqui perdendo. Na primeira pessoa. Ué. É muito difícil. Tá, agora eu tenho que entrar aqui na filha. Entrada VIP, sabe qual é a sua VIP? Acho que não. O que é que tem escrito ali? Saída VIP. O que é que é essa pessoa que tá ligando? Ninguém é especial pra recrutamento particular. Demorando. Oh, meu Deus. Somente se visto em permissão de chamar os graduados. Chama o instrutor. V. V. Vou apertar o V. Não, o que é esse V aqui? Nossa, é difícil entrar com as vestes do brasileiro. O que é essa contagem ingressiva? Vai acontecer o quê? Isso é o tempo de chegada do instrutor. Isso é o tempo de chegada do instrutor. Olha, eu consigo me ver de dentro da cabine. Nossa, que saco. Sim, fica esse monte de gente se matando aí, né? Que coisa estranha nesse jogo. Ah, meu Deus. 4, 3, 2, 1. Disponível. Sim, e agora? Eu faço o quê? Vou falar alguma coisa. Cadê? O cara sumiu. O cara tava aqui e sumiu. E aí, meu Deus. Agora entendi. Olha, uma galinha. Peru. A gente queria essa música. Ah, tá, esse cara aqui. E aí, essa música aqui deve ter direito autoral, né? É. Ih, eu tô viajando esse jogo aqui. Acho que eu vou ganhar mais um dinheiro aqui. Depois eu descubro o que é que eu faço com esse dinheiro. Pula! Pula, 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 pula! Meu Deus, esse jogo tá me assustando. Toda hora parece que alguém se matou. 117, por que os valores são diferentes? É, gente, esse aqui provavelmente é um dos valores mais chatos que eu já vi. Não acontece nada. Eu não sei o que é que tem que fazer. Eu não sei se eu tenho que ficar naquela fila. O pessoal da fila tá reclamando que tá demorando. Então, não dá pra fazer nada. Não tem nada por aqui. Olha, a folha de gasolina é Ipiranga. Por que tá todo murado aqui? É Ipiranga mesmo, olha. Que graça. Quais são essas caixas aqui? Olha, que filme. Eu vou dar um tempo nessa fila pra ver se eu conseguir entrar no quartel. Se eu não conseguir entrar no quartel, eu desisto. Sua herói não devia estar aqui. Quanto que a gente quer entrar no quartel? Não, mas não deixa entrar no quartel. Não aceitando o rengulso. Cada contra, todos os jogadores recebem. Ah, tá, entendi. É, eu acho que é o... A pessoa fica na fila conversando aí. Como é que eu converso também? Não sabia como é que eu conversava. Tem 1,60. Escuto Lana Del Rey. Alguém me quer? Min quer? Aprende a escrever, rapaz. Alguém me quer? Calma, eu já vi a trabalhar, eu já matou duas pessoas aqui. 3 centímetros de altura. Ah, acho que aqui é o lugar de espera pra entrar. Aí lá dentro, fica tendo jogos de guerra. Vai escrever, clique aqui. Eita, quanto tiro. Alguém sabe o que dia é hoje. Alguém sabe o que dia é hoje. É, acho que eu não vou conseguir entrar nisso aqui, não. Quero invadir o morro. Metei bala em bandidos, matar civil. Meu Deus. Vem, X1 lixos. Não tá calçado. Ai, ai. Eu vou ficar por aqui nesse jogo. Parece que ele vai pra lugar nenhum. Deixa eu botar a minha cara. Prestando continência pra vocês. E aí net dort definitely vai pra lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti